No vídeo de hoje, irei mostrar para vocês como é que funciona o carregador de celular na BIS 2019. Aqui vocês podem ver, ele vem aqui com essa proteçãozinha e aqui vocês irão estar encaixando um carregador de celular. Desse modelo aqui, que é próprio para carro ou moto desse modelo. Aqui encaixei o carregador e agora vamos encaixar o cabo USB. Esse carregador aqui tem duas saídas, ou seja, eu posso carregar até dois celulares. Agora vamos encaixar aqui o cabo USB no celular. Pronto, já encaixei. Agora um detalhe importante, vocês encaixaram e ele não está carregando, por quê? Para carregar vocês tem que ligar a moto. Aí você liga aqui no contato, pronto. O aparelho ele começa já a carregar. Como vocês podem ver ali, está carregando. Agora, assim, vocês só poderão utilizar esse carregador quando estiverem andando com a moto ou que estiverem com a moto guardada. Pois, lembrando que o carregamento só funciona com a moto, com a chave no contato. Se vocês deixarem carregando assim em qualquer lugar, com a moto ligada, a possibilidade de alguém chegar e levar a moto, roubar, é muito grande. Então, tome muito cuidado, né? Só utilize mesmo quando for andando ou quando estiver aí guardado em algum lugar, né? Nunca deixe a moto ligada com a chave no contato na frente de qualquer lugar.